E no ano de 1954, optei pelo curso de medicina, tornar-me médico. E me inscrevi no vestibular de medicina à faculdade de medicina de Porto Alegre, que era a única no estado na época. E prestei o exame vestibular e, como todos os demais colegas da época, amigos da época, fui ver qual seria o resultado do meu exame. E aconteceu uma coisa, até hoje, inexplicável, que foi o fato de, apesar de o edital de convocação do vestibular dizer que os primeiros 100 classificados seriam os alunos, nós encontramos, com grande surpresa, uma lista com 150 nomes. Pensamos, eu integrava os 50 restantes, acima dos 100. Então, eu não era aluno considerado, em vista do edital. Mas, o tempo passou, eu me resignei com a derrota e me propus a começar a preparar um novo vestibular, quando a minha mãe, lendo um dos jornais de Porto Alegre, disse, olha, no sábado que vem tem uma reunião convocando os excedentes do vestibular de medicina de Porto Alegre na biblioteca pública, à tarde. E nós fomos. Eu sou fulano de tal, sou fulano de tal, sou fulano de tal, sou excedente. Nos encontramos e foram bastantes. Eu não sei quantas pessoas foram. E nessa reunião, havia um colega que era de Santa Maria e que nos disse que havia em Santa Maria um médico chamado José Mariano da Rocha Filho, que era diretor da faculdade de farmácia ligada à Universidade do Rio Grande do Sul, que tinha, sabia-se já, o sonho de construir em Santa Maria uma faculdade de medicina. Bom, daí gerou-se um movimento muito grande, crescente, na verdade. Mobilizou forças vivas e políticas de várias partes do Estado para que houvesse uma nova faculdade de medicina no Estado. E no dia de aniversário da cidade de Santa Maria, já daquele ano, em 1954, foram ministradas as duas primeiras aulas, uma de anatomia e uma de fisiologia, pelos professores catedráticos, na época, dessas disciplinas na Universidade do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Medicina de Porto Alegre. Então, assim nasceu a Faculdade de Medicina. Nós viemos para cá, éramos 28, nos encontramos aqui e começamos a ter as aulas. Tivemos a graça de, junto com ele, sempre muito preocupados com o futuro, como seria o nosso diploma, seria emitido por que instituição, que reconhecimento teria, seríamos de verdade médicos, etc. Mas a turma toda de 48 se amalgamou inteiramente, fomos, nos tornamos irmãos e filhos do doutor Mariano e da dona Maria, irmãos da filha Arada do doutor Mariano. Tudo isso fez com que a primeira turma fizesse grandes conquistas, eu acho. É muito pouco modesto, mas eu estou falando sobre mim próprio, mas incluindo todos os meus colegas, ainda alguns dos quais aqui em Santa Maria. e isso fez com que eu me encantasse tanto com a cidade e que, por um acidente, eu acho que houve na Secretaria do curso de Medicina, da Faculdade de Medicina da época, tendo o doutor Mariano na sessão solene, inaugural do curso de Medicina, informado que o aluno que se classificasse em primeiro lugar seria convidado para ser o primeiro professor da casa e todo mundo ficou muito faceiro, nós todos batemos palmas, inclusive eu, e ao saber que era eu, não hesitei e aceitei incontinente e sou Santa Mariense.